E aí, você vai achar, né? É. O que é esgotão? Ah, cara. Estou lembrando... Até ele vê do que se trata. Olha, eu tô tentando fora de trás, ó. Eu tô tentando... Ai, é só vinha de bordela, né? Que paraíso, hein? É, cara. Ela é pequena pra mim. Ó, tem que deixar eu jogar com a gente. Ô, Fred. Olha, ele vai... Você viu a cara que a Carol postou do... O que? Vai ter ali dentro dessa bacia, assim? Sentado dentro dela? Eu não vi. É, estava tão calor que ela ficou com dó dele. Pus água na bacia que ela recolhe a roupa, né? Um tamanho dessa, assim. E aí, ficou sentado ao lado dele. Imagina, no calor... Mas, olha, a gente aqui é gostar de água, né? Segura assim. E ele fica tranquilo. Ele tá adorando. Ele fica desesperado por água. Não, ó. Doce no gás, hein? Ele quer se refrescar ao mesmo tempo ali. Eu acho que ele senta um calor tremendo. Eu acho que ele senta um calor tremendo. Eu acho que ele senta um calor tremendo. Eu acho que ele senta um calor aqui no pescoço. É. Que não é nele. Não, eu não deixo... Eu não sei... Parece um�ante. Não é? É o que ele já saiu para lá do pônei. Não dá vai ficar mal. Não dá vai ficar mal. Agora eu já estou. Agora dá para encher um pouquinho mesmo assim. É. É. O que está fazendo, Fred? O que está fazendo, Fred? Não, não tem nada. Né, Fred? Né, Fredinho? Tá enchendo? Tá enchendo? Não, não. 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 Ele só não deitou ainda. Porque ele ainda entendeu que dá para deitar dentro. Não, Fred. Não, não joga tudo no meu tempo. Não, Fred. Não, Fred. Não joga tudo no meu tempo. Não joga tudo no meu tempo. Você vai pegar a água? Não. E não perdeu da água. Ele vai pegar a água. Dá pra pegar a água. Quer pegar a água? Eu gostaria de sair. Seu filho de molhar, porque eu não deixo de me ouvir, cara. Só que não é um cheiro. É um cheiro de molhar. O que você precisa fazer hoje, gente? Você não precisa molhar. Não precisa molhar. Não precisa molhar. Não precisa molhar. Está esquecendo de passar com as quatro patas. Lindo. É. 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 Olha, ele mete a cara toda de um dado. Ele seca um pouco e volta para o dado. Nossa, olha a cor dele. Ai, minha cabeça. Só, deu loucura. Corre, frente. Corre, frente. Corre, frente. O que você vai? Corre. Ele vai ter a cara, meu Deus. Ele vai, mexe a cabeça toda de um dado. Não, mas não é para o morder a mangueira. Isso. Olha lá. Aqui. Cadê você? É lindão. Lindão, minha mamãe. Que bonitinho. Pode ter que tirar uma foto dele com essa carinha assim. Ele tá relaxando. Pode falar assim, porque ele vem. Você não pule. Pois é, você tem que ter um frisado no teu, assim, parece uns risquinhos escuros. Não, você tá com a minha carvão?